Eu não uso porque é uma decisão minha. Eu acho que o teste de integração gera um trabalho adicional. Quando você tem um teste de unidade, você viu que o teste de unidade é muito simples, é muito rápido, muito direto. São coisas fáceis de fazer. É claro que quando eu estou aqui em uma classe de fluxo, ele tende a ser um pouco mais complexo. Mas ainda assim, são testes super simples. São rápidos de fazer, não dá tanto trabalho e são muito, muito, muito eficientes. O teste de unidade é uma coisa muito eficiente. O teste de integração, ele tem o problema de ser complexo. E aí quando você coloca uma coisa que é complexa na sua linha de testes, a tendência é que você deixa de testar. Eu venho falando sobre isso no canal. Não acho que é ruim você fazer teste de integração. Como eu disse, existem cenários que talvez eles sejam relevantes. Mas só que, veja aqui, ele dá muito trabalho. Ele dá bastante trabalho. Não é simples de fazer. Você precisa entender vários conceitos. Eu tenho certeza que tem várias coisas que eu falei aqui que pelo menos alguém aí não conseguiu entender. E depois vai me perguntar aí no vídeo. Não tem problema, galera. Pode perguntar aí que pra mim tá ótimo. Eu respondo assim que possível, né? Sempre que possível eu gosto de responder. Mas quando a gente aumenta a complexidade, é isso que eu quero que vocês entendam, né? Com mais complexidade a tendência é que você não quer testar. E eu não tô aqui falando de teste pra você não testar. Eu não quero que você faça coisas mega elaboradas. Eu quero que você aplique teste na sua vida de dev, na sua carreira. Porque tem benefício, tem bastante coisa bacana pra fazer. E aí se eu ficar falando aqui sobre coisas mega complexas, você vai continuar sem fazer. E não é pra isso que eu fico gravando vídeo aqui, né? Então, isso é uma coisa que eu trago pra mim. É uma opinião minha. Eu acho que teste de integração, ele tem um custo de benefício que não vale a pena. Muitas vezes você emprega muito esforço e você pode usar outros tipos de teste. Como, por exemplo, o teste funcional. Que faz uma coisa muito parecida com o teste de integração. Agora, o que geralmente vai acontecer quando o pessoal faz o teste de integração é a mistura com o teste de unidade. Começa a misturar. Primeiro que a pessoa não faz o teste de unidade. E aí quando ela não faz o teste de unidade, quando ela esbarra com o teste de integração, ela sente a necessidade de fazer um teste das regras, por exemplo. Imagina se eu tivesse que fazer tudo isso aqui. Opa, aqui não. Pra todas as situações onde a reserva repository tem regras. Pô, vou ter que vir aqui. Olha quanto teste tem pra classe reserva domain. Não reserva repository, né? Reserva domain. Veja quantos testes tem só pra aquela classe. Ela faz um monte de pequenas regras. E essas regras estão testadas no teste de unidade. Mas se a pessoa não tem a noção de que o teste de unidade tá feito e que ela não precisa mais testar, ela vai querer testar aqui. Mas, cara, e se criar novo aqui e devolver um exception? Eu tenho que testar isso também. E isso vai aumentando a cardinalidade do seu teste. Vai aumentando a quantidade de casos que você precisa executar. E aí aqui, ó. Esse tantão aqui de linha vai virar... Se você só tem um teste aqui, vai virar centenas de linhas. Porque você vai ter que fazer dezenas de testes. Porque, além de ter só as combinações dessa classe aqui, desse método aqui, criar nova, ainda pode ter outras combinações. E se incluir falhar, se incluir dá certo. E aí você vai ter que multiplicar por dois aqui a quantidade. Se aqui são dez testes, é vezes dois. Porque você vai ter que fazer uma combinação desse, mas combinando com esse aqui também. E só se aqui tiver duas possibilidades, em funcionar ou não funcionar.